Eu quero deixar aqui uma palavra para a gente refletir sobre lá no livro de Salmos, porque nesse tempo difícil que a gente está passando hoje, se a gente não recorrer aos pés do Senhor, clamar, implorar a Ele, não só pedir, como também agradecer por cada fogo de vida que a gente recebe todo o amanhecer, agradecer por estar mais um dia de pé. Fica difícil, porque, irmão, a situação não é fácil. A situação não está fácil nem para mim. E eu creio para muita gente por conta da gente ficarmos presos dentro de casa, sem poder sair para trabalhar. Eu mesmo passei, já vai fazer um ano agora, no dia 3 de março, que eu estou em casa. E eu toda uma vida foi de me levantar duas horas da manhã e sair para trabalhar. E não ficar acomodada dentro de casa só para fazer almoço, arrumar a casa e lavar a roupa. O meu negócio era ir para a beira do rio, ganhar o meu pão de cada dia. E aí ficou complicado, eu fiquei muito apavorosa. Mas eu fiquei com pânico, peguei pânico, já estava entrando em depressão de novo, não saía para a igreja. Como ainda não para a igreja, eu já retornei. Mas para o mercado ainda não vou, por conta desse mal. Fiquei com muito medo, devido a eu ter um problema pulmonar muito sério. E eu recebi visitas de anjos, vei anjos na minha casa me visitar, trazia palavras maravilhosas. E ali fui me reanimando, me reanimando. Recebi visitas do pastor, da esposa, da irmã Mimi e de outras irmãs. Porque são tantas, que a gente for citar o nome de todas. E por último, recebi a sua visita naquele dia, que me trouxe muita paz, muita alegria. Me encheu de ânimo. E eu disse, meu senhor, eu vou voltar para a tua casa. Porque a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. A gente se acomodar dentro de casa não é bom. Ficar também só pensando no medo. Eu acho que eu não tive medo, eu tive mais, foi cuidado. Eu disse, eu vou cuidar mais um pouco de mim, porque o meu problema, ele não é fácil. Aí caso eu tivesse uma crise, e eu me levar para Xerroxó, de Xerroxó, e eu me levar para outro lugar, e aí eu dizer, ah, ela está com coronavírus. Mas é porque as minhas crises são fortíssimas. E é tipo sintomas que tem hoje no coronavírus. Não é fácil. Aí eu me resguardei esse tempo todo, e estou ainda resguardada. Não estou saindo para lugar nenhum. Só para a igreja, com o meu álcool, com a minha máscara, e com a proteção divina. E aí eu quero deixar aqui para a meditação, não só minha, mas de todos, que ouvi ou assisti este programa, que eu creio que este programa vai ser uma benção. Não somente na minha vida, mas na vida de outros. Aqui no livro de Salmo, no capítulo 120, versos 1 e 2, que fala assim, Então, meu amado, o que eu quero dizer esta palavra? A gente muitas vezes está angustiado, e recorremos a outra pessoa, que não pode nos aliviar. Muitos ainda tentam com palavras, com aquelas palavras abençoadas, que dá aquele ano. Mas o melhor companheiro, o melhor amigo, para retirar essa angústia de dentro do nosso peito, só Jesus. Só Jesus. Porque muitas vezes, eu recebia a visita dos anjos, que ele me enviava. Mas quando os anjos iam embora, eu ficava com aquela angústia, aquela coisa ali me atormentando. Aí eu só chorava. E aquela angústia, eu retornava tudo de novo. Não tinha alívio. Eu acho que é porque, devido eu estar com aquele pânico, que eu não guardava aquela palavra que os irmãos traziam para mim, no meu coração. Eu estava fazendo igual o sameador. Aquele que jogou a semente nos espinhos. E os espinhos cresceram, e suporcaram aquela semente, e ela morreu. Mas a mão de Deus me regueu, me levantou, antes que eu morresse sufocada, com minha própria angústia. E hoje eu sou muito grata a Deus. Mas, uma vez, por tantas vezes, que ele me resgatou do fundo do poço, lá no lama sal. Ele já me resgatou, irmão. Eu já, com a lama no gogó mesmo, como dizem, perto de me afundar. E junto comigo, eu estava levando três filhos menores que eu tinha. E eu sou grata a Deus, muito, muito mesmo, por ele ter me resgatado, mais uma vez agora, nesse período de pandemia. Porque eu estava voltando, ao lama sal de novo. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, fica aqui no livro de Salmo, esta mensagem muito linda, do capítulo 120, verso 1 e 2, para que se sentia angustiado. Amém?